Amém. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Aleluia. Amém. 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 Na morte coroados, a luz feliz chegarão. Por ímpios torturados, seu sangue derramaram. Mas vives pela fé Na vida eterna entrar Invictos na esperança Guardando a fé constantes No pleno amor de Cristo Já reinam triunfantes Já tem no Pai a glória No Espírito a energia Exultam pelo Filho Repletos de alegria Pedimos Redentor Unido ser também Nos martires a glória No vosso reino amém Eu dirijo a minha prece a vós, Senhor E de manhã já me escutais Escutai ao Senhor, Deus, minhas palavras Atendei o meu gemido Fiquei atento ao clamor da minha prece Ó meu Rei e meu Senhor É a voz que eu dirijo a minha prece De manhã já me escutais Desde cedo eu me preparo para vós E permaneço à vossa espera Não sois pois o Deus a quem agrade a inigüidade Não pode o mal morar convosco Nem os ímpios poderão permanecer Perante os vossos olhos Detestais o que pratica a inigüidade E destruís o mentiroso Ó Senhor, abominais o sanguinário O perverso e enganador Eu, porém, por vossa graça generosa Posso entrar em vossa casa E voltar do reverente ao vosso tempo Com respeito vos adoro Que eu me possa conduzir vossa justiça Por causa do inimigo A minha frente atlainai vosso caminho E ai meu caminhar Lama nos lábios do inimigo lealdade Seu coração trama ciladas Sua garganta é um sepulcro estancarado E sua língua é lisonjeira Mas exulte de alegria todo aquele Que em vós se refugia Sob a vossa proteção Se regozijem Os que amam o vosso nome Porque ao justo abençoais com vosso amor E o protegeis como um escudo Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio Agora e sempre amei Eu dirijo a minha prece a vossa, Senhor E de manhã já me escutais Amém 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 Senhor Deus de Israel, o nosso Pai, desde sempre e por toda a eternidade. A vós pertencem a grandeza e o poder, toda glória, esplendor e majestade, pois tudo é vosso, que há no céu e sobre a terra. A vós, Senhor, também pertence a realeza, pois sobre a terra, como rei vos elevais, toda glória e riqueza vêm de vós. Sois o Senhor e dominais o universo, em vossa mão se encontra a força e o poder. Em vossa mão tudo se afirma e tudo cresce. Agora, pois, ó nosso Deus, eis-nos aqui. E agradecidos nós queremos vos louvar. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Ó Deus, que é, que era e que vem, pelos séculos dos séculos. Amém. Nós queremos vos louvar, ó nosso Deus, e celebrar o vosso nome glorioso. Glória ao Pai, ao Filho e 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 ao Filho. Glória ao Senhor e ao Filho e ao Filho e ao Filho, Senhor, tributai-lhe a glória e o poder. Dai-lhe a glória devida ao seu nome, adorai-o com santo ornamento. Eis a voz do Senhor sobre as águas, sua voz sobre as águas imensas. Eis a voz do Senhor com poder, eis a voz do Senhor majestosa, sua voz no trovão reboando. Eis que a voz do Senhor quebra os cedros, o Senhor quebra os cedros do Líbano. Faz o Líbano saltar qual novilho, e o Sarion como um touro selvagem. Eis que a voz do Senhor lança raios, a voz de Deus faz tremer o deserto, faz tremer o deserto de Cádiz. Voz de Deus que contorce os carvalhos, voz de Deus que devasta as florestas, no Seu templo os fiéis bradam glória. É o Senhor que domina os dilúvios, o Senhor reinará para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Amém. Adorai o Senhor, o Seu templo sagrado. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Bendito seja eternamente Glória ao Pai e ao Filho E ao Espírito Santo O Senhor seja bendito Bendito seja eternamente Bendito seja o Senhor Nosso Deus Bendito seja o Senhor Deus de Israel Porque a seu povo visitou e libertou E fez surgir um poderoso Salvador Na casa de Davi, seu servidor Como falara pela boca de seus santos Os profetas desde os tempos mais antigos Para salvar-nos do poder dos inimigos E da mão de todos quantos nos odeiam Assim mostrou misericórdia A nossos pais Recordando a sua santa aliança E o juramento abraão O nosso pai De conceder-nos Que libertos do inimigo A Ele A Ele nós se vamos sem temor Em santidade e em justiça Diante Dele Enquanto perdurar em nossos dias Serás profeta do altíssimo menino Pois irás andando à frente do Senhor Para aplanar e preparar os seus caminhos Anunciando ao seu povo a salvação Que está na remissão Que está na remissão de seus pecados Pela bondade e compaixão de nosso Deus Que sobre nós para brilhar o sol nascente Para iluminar a quantos jazem entre as trevas E na sombra da morte estão sentados E para dirigir os nossos passos Guiando-os no caminho da paz Demos glória a Deus Pai onipotente E ao Seu Filho Jesus Cristo Senhor nosso E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Bendito seja o Senhor Nosso Deus Irmãos Celebremos nosso Salvador A testemunha fiel Nos mártires que deram a vida pela palavra de Deus E digamos Com vossos sanguinhos remestis Senhor Por intercessão de vossos mártires Que abraçaram livremente a morte Para testemunharem a sua fé Dai-nos Senhor a verdadeira liberdade de espírito Com vossos sanguinhos remestis Senhor Por intercessão de vossos mártires Que proclamaram a fé Derramando o próprio sangue Dai-nos Senhor pureza e constância na fé Com vossos sanguinhos remestis Senhor Por intercessão de vossos mártires Que carregando a cruz Seguiram vossos passos Dai-nos Senhor Suportar com coragem As dificuldades da vida Com vossos sanguinhos remestis Senhor Senhor Por intercessão de vossos mártires Que lavaram suas vestes No sangue do ponteiro Dai-nos Senhor Vencer todas as ciladas da carne e do mundo Com vossos sanguinhos remestis Senhor Amor 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 O Pão Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O Pão Nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ó Deus, Criador e Salvador de todas as raças, por vossa bondade chamastes a fé a muitos irmãos na região da Coreia e os fizestes crescer pelo testemunho glorioso dos mártires André, Paulo e seus companheiros. Concedei que, pelo exemplo e intercessão deles, possamos perseverar até a morte na observância de vossos mandamentos. Por Nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo o mal e nos conduz à vida eterna. Amém.